Graça e paz, amém! Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Felipe é um amigo, a Bruna e o Bruno são muito especiais para mim. Eu tenho o privilégio de ter bons relacionamentos. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Eu quero tratar de um assunto que talvez seja uma das maiores dores que o ser humano muitas vezes tem que enfrentar. Quando a Bruna me disse que este era um culto de agradecimento, um culto onde o propósito é agradecer a Deus pelo seu ministério e aproveitar para lançar duas músicas, uma das coisas que mais me impressiona é a gratidão. São pessoas que sabem reconhecer o que foi feito por ela. São pessoas que são capazes de se posicionar de uma forma honrada, mesmo depois de não estar mais dependendo ou de ter alcançado aquilo que almejava. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nos deparamos com a procura de Jesus por dez leprosos. Eles precisam da mesma coisa, estão todos na mesma situação. Jesus cura os dez leprosos. Mas apenas um leproso retorna. Apenas um dos dez volta até Jesus para mostrar o que tinha acontecido, para dizer que havia respeitado o processo cujo qual Jesus o orientou. Vá a caminho, mostra ao sacerdote, faça todo o rito, cumpra. E depois, ele retorna com gratidão. E Jesus pergunta, onde estão os outros? Eu não fiz apenas por você. É lógico que Jesus não estava querendo ser ovacionado naquele momento. Me parece que o propósito era nos instruir como nós deveríamos aprender a lidar com a ingratidão, com as pessoas que vão fazer de contas, que não precisaram de nós, que conquistaram tudo sozinho, que foi por seu próprio mérito e não que não haja mérito, mas muito mais do que mérito humano é a graça e a misericórdia de Deus. E hoje eu estou aqui para fazer parte deste momento de gratidão da Bruna e do Bruno. Então eu quero ler com vocês uma história rapidinha. Eu falei disso aqui da outra vez porque tenho falado muito sobre oportunidade. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim, Houve um homem em Ramataim Zofim da região montanhosa de Efraim cujo nome era Eucana filho de Jeroão filho de Eliú filho de Tou filho de Zuf Efraimita Eucana tinha duas mulheres uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina Penina tinha filhos Ana porém não os tinha. quando nós ouvimos o início deste texto provavelmente imaginamos que vamos ouvir mais uma história de um homem como Noé como Abraão como Isaac como Jacó como Davi como Salomão e tantos outros só que apesar da história iniciar narrando a história de Eucana ela vai se concentrar em duas mulheres uma oportunidade que é oferecida para duas mulheres e nós vamos ver rapidamente o desfecho dessa história e como Ana se comportou o texto diz que Eucana tinha duas esposas Ana sua primeira mulher a mulher cuja qual Eucana se encantou a mulher que ele amava mas depois de se casar com Ana passado um período de tempo Eucana descobre que Ana é estéril ela não pode dar a ele filhos então Eucana traz para seu relacionamento para sua família outra esposa isso lhe era permitido pela lei aliás ele poderia até devolver Ana a seus pais só porque ela não engravidava mas por amar Ana Eucana retém consigo Ana mas traz Penina uma segunda mulher com o propósito apenas de gerar filhos no que diz respeito ao seu coração no que diz respeito às suas emoções Eucana está realizado com Ana mas ele precisa muito mais do que isso ele precisa de sucessores então ele traz Penina que engravida com muita facilidade diga-se de passagem mas que não é a amada a preferida de Eucana então começa um litígio uma briga uma disputa entre duas mulheres uma quer exatamente o que a outra tem o sonho de Ana é ser mãe o que ela não é o sonho de Penina é ser amada pois ela não é nós muitas vezes vamos ter que lidar com as facetas da vida que não vão ou não vai nos oferecer tudo o que queremos e é muito interessante como nós temos uma facilidade muito grande nos tornarmos ingratos e sentimos muito mais falta do que não temos do que sermos gratos por aquilo que temos quando nós vemos a história bíblica Jesus diz cuidado aprendam com o exemplo da mulher de Ló que olhou para trás e ao olhar para trás ela paralisa ela morre mas hoje me parece que não precisa virar tanto a cabeça para ter a vida paralisada e morrer não precisa mais olhar para trás gente basta olhar para o lado e ver a casa do vizinho o carro do vizinho a rede social do vizinho que aliás nem precisa mais ser vizinho pode estar longe e olhar para a vida dos outros hoje se tornou um grande espetáculo aliás já não é de hoje com os reality shows é uma mudança cultural observar e torcer pelas pessoas aliás quem não gostamos nós colocamos no paredão isso é um ambiente de descartar pessoas às vezes nós não notamos mas se você não gosta elimina hoje você elimina alguém de um reality show da televisão amanhã você elimina a sogra um cunhado a sogra a sogra